Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Uma triste notícia amalou todos os católicos do Brasil. No sábado, pela madrugada, o padre polonês Kajnes Modno morreu esganado durante um assalto. Mais um caso de violência de assalto contra a nossa igreja, terminando a morte de um sacerdote. Os bandidos resviraram toda a paróquia, pegaram todo o dinheiro, inclusive o cofre que ali tinha. Curioso que na Páscoa, a mesma paróquia foi assaltada e levaram o sacrário, que valia em torno de mais ou menos 20 mil reais e foi encontrado sendo negociado em um ferro velho. É uma pena, lamentamos muito o que se ocorreu com esse padre. Com certeza está na graça de nosso senhor por defender o que é de mais sagrado. Infelizmente, está sendo, digamos que normal, ver ataques contra a igreja. Ver gente profanando o Santíssimo, assaltando e até tacando fogo, como aconteceu no começo do ano na Bahia. As autoridades, infelizmente, nada fazem. Nada se tem contra esses ofensores. A polícia, pelo visto, está na procura desses responsáveis que praticaram este crime. Esperem que encontrem e deem uma pena rigorosa a essas pessoas. Matar um padre, onde já se viu, é uma coisa muito, mas muito grotesca. E triste também, vemos como anda o nosso país sem segurança e sem nenhuma tolerância ao sagrado, sem nenhuma preocupação. Como eles vão atacar o padre e roubar uma igreja. Igreja essa que ajuda muito os pobres, tanto quanto no físico, quanto no espiritual. Até mesmo contra o pobre caseiro desta igreja, o pobrezinho caseiro foi totalmente espancado, quase morto. Ainda bem que está em tratamento, rezemos pela melhora dele. Nem ele salvou de tamanha violência. Negros tempos que temos. Ninguém respeita mais nada. Espere que as autoridades comecem a olhar para nós. Falam tanto sobre intolerância religiosa, mas quando são os católicos que sofrem, nada fazem. É tenso esse desleixo. É tenso esse desleixo do sistema para conosco. Sistema esse que nós ajudamos a tocar a frente. A maioria do país é católica. Aqui vai me opesar por todos da paróquia Nossa Senhora da Saúde. Vocês não perderam um padre, mas sim ganharam um marte. Um exemplo a ser seguido por todos. Em amor a Cristo e também a defesa do sagrado. Existimos sim que as autoridades corram atrás desse caso. Não deixe mais passar isto impune. Já passou a do sacrário que roubaram. Agora foi uma vida. Isso que se dá quando não se toma conta de tais crimes hediondos. Como o mesmo venerável Fulton Chin nos lembra sobre a tolerância ao crime, ao criminoso. A tolerância cega que ceifa muitas vidas e vai ceifar mais. Infelizmente, precisamos de mudanças. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Música Música Amém.